Essa aí é a equipe do Miguelense Futebol Clube, viu, torcedor? Tirando aquela foto majestosa, saindo bem na finta, muito bem, obrigado Pra daqui a pouco dar início, um grande confronto Diante do elenco do Muricy Futebol Clube, que é aquela equipe ali, ó Com um verde bem avistoso, um verde limão Vai fazer aí um grande confronto hoje pelo Campeonato Alagoano Sub-20 em 2023 Com certeza, meu patrão, o bicho vai pegar nesse confronto